A Ayrton Bruno pergunta Chico, o que você acha sobre as Café Racer Montadas no Brasil E sobre um futuro da café no mercado Tipo Continenta OGT e outras que estão por vir Pô Ayrton Eu Cara, tem uma Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Eu queria muito que o mercado de motos Customizadas fosse mais Bem explorado no Brasil E eu sinto muito Eu sinto muito Que não tem Um mercado mais Favorável pra customização Que empresas possam Customizar, montar, fazer Modificações por causa da legislação Nossa legislação É ridícula Que faz com que a gente tenha muitas limitações Eu vou mostrar pra vocês Um perfil do Instagram que eu acompanho Que tem tudo a ver com isso Que você está falando, que é de customização É a Heiwa Motors É um japonês É uma empresa japonesa Do Kengo Kimura Que é Heiwa Motorcycle E eu sou apaixonado pelo projeto Desses caras São japoneses Eu assisto Eu vejo alguns vídeos E algumas fotos Dos projetos Então lá no Instagram Que é o Heiwa C Desculpa H-E-I-W-A-M-C H-E-I-W-A-M-C Heiwa Heiwa MC Motorcycle E é do Kimura E Gente Olha isso aqui Tudo é feito lá Tudo feito lá No estúdio deles Na garagem E são motos De baixa potência É moto com motor Eles fazem Adaptações de motos Com motores 125 250 Motos com os motores Da Triumph As Bonneville Então tem tudo E motos carburadas Motos injetadas Projetos antigos E tudo é feito lá Do escapamento Tudo Curva de escapamento Eles fazem tudo lá É tudo artesanal Tá aqui Do tanque de combustível Absolutamente tudo é artesanal Eles fazem tudo Tá aí Então eu queria muito Que a gente tivesse Um mercado desse Mais pujante no Brasil Eles fazem tudo É uma coisa linda Gente É pneu balão É assim É muito legal Essa liberdade Que o mercado japonês tem Mesmo E olha que o mercado japonês Tem suas limitações Também de regras Tá Mas Ainda assim Existe espaço Para as customizadoras De motos Olha só O motor da Triumph Tá É embarcado Numa moto Tá E aí tem vários Estilos aqui Eles fazem Breadstyle Eles fazem Café Racer Eles fazem Vários modelos De moto Sempre nessa pegada Mais old school Então tudo é feito lá Chassi Vocês estão vendo aí O desenvolvimento do chassi Deixa eu tentar mostrar Para vocês As motos Operando Tá 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 Aqui ó Eu não vou colocar O som Mas Olha que coisa linda Gente Isso é o projeto deles Deixa eu colocar outra Tá aqui ó Tem vários modelos Tá Breadstyle Essa é uma 400 E tudo isso aqui Tudo isso aqui é projeto Feito lá na Haywa E vocês veem que é um projeto De moto antiga Porque tem freio a tambor Na traseira Então geralmente eles pegam Motores antigos Motos antigas E fazem uma Fazem uma repaginação Dessas motos E montam E tem um sucesso Incrível lá No Japão Deixa eu ver se eu mostro Mais algumas coisas Aqui Olha que coisa linda Olha que legal Imagina Um projeto Desse aqui no Brasil Uma Um estúdio Fazendo um projeto De motocicleta Desse aqui Pegando as motos Mais antigas Por exemplo Twister Com motor Motor da CBX 250 Motos que foram Descontinuadas E essas empresas Comprarem motores E fazerem esse tipo De projeto E a gente ter O mercado custom Movimentado Aquecido E que essas motos Sejam vendidas De forma Homologadas Legalizadas E que a gente tenha Espalhado pelo Brasil inteiro Projetos E competições E Imagine o quanto De coisa isso pode acontecer Por exemplo Se a gente tem Estúdios Aqui no Nordeste No Sudeste No Sul Que o Sul Tem uma cultura Custom Muito forte Quero mandar um beijo Para a galera do Sul A galera do Sul Tem uma cultura Custom Mesmo Não somente De customização De motos Mas o próprio O próprio Lifestyle O pessoal de Curitiba Porto Alegre Tem uma cultura Dessa já há décadas Isso é muito legal Agora imagina Se a gente Se a gente No Norte Nordeste Centro Oeste Sudeste E a gente se reúne Num grande evento De Eu sei que já existe Isso Tá gente Eu sei que existem Eventos de cultura Custom Eu sei Eu não estou falando Que não existe Mas eu estou falando Com customizadoras E de uma forma Legalizada Uma forma legal Que possam apresentar Seus projetos E que o Brasil Tivesse Uma legislação Mais Que não fosse Solta Mas que pelo menos Permitisse uma legalização Mais simples Mais barata Mais acessível Para todos E que nós tivéssemos Empresas como a Haywa Aqui no Brasil Mas não só uma Mas várias Eu sei que existem Empresas de customização Mas é tão caro Que é seleto É para quem tem dinheiro Hoje Você comprar Uma moto customizada É caríssimo E aí não faz com que As pessoas Comprem essas motos De forma Até Mais fácil E mais acessível Porque Homologar Uma moto dessa É cara Olha só Que coisa linda Gente Olha só É muito legal Você ter um projeto Desse Você ter uma empresa Fazendo vários projetos Olha que coisa linda Então eu me amarro Eu sou fã Eu teria uma moto Dessa Mas eu vejo Que o Brasil A gente não tem Representatividade No congresso Para a gente poder Brigar por isso E mostrar Porque a maioria Dos parlamentares lá Eles não sabem O que é motociclismo Eles não sabem O que é isso Eles sequer Entendem do mercado Eles não sabem O quanto isso gira De negócio E traz de receita Para o país E gera emprego Eles não sabem Um bando de tiozão Lá Boomer Um bando de gente doida Ou que ficam discutindo Por coisas Que realmente Por mais que vocês pensem assim Ah mas nós temos Coisas mais importantes Para discutir no Brasil Verdade Mas não é só isso Tem economia E isso é economia É girar uma parte Da economia Também Voltada ao motociclismo Mas por que isso não existe Porque as leis São absurdas Eu não estou falando Para libero geral Não tem que ter homologação Claro que tem que ter homologação Mas tem que ter brecha Para poder homologar Não somente Eu estou falando disso Mas de Equipamentos De proteção individual E todos os acessórios Todo ecossistema De acessórios Então falta Uma 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 Legislação Que leve a sério O motociclismo A gente não tem isso Parece que o motociclismo É algo marginalizado O que eu percebo Aqui no Brasil É que o motociclismo É marginalizado Mas a culpa é nossa A culpa é nossa Nós motociclistas Nós permitimos isso Há décadas Que a moto Seja Um veículo Marginalizado A culpa é só nossa E o Davizão Ele está dizendo aqui Davi Alves Customização gera emprego Gira a economia Legalizar uma moto É um parto Seria bom Mudar algumas leis E fazer oficinas Credenciadas Assim como há Para venda de peças Pois é cara Pois é Mas a gente tem A gente tem Um congresso Que é formado Para uma galera Que não entende Motociclismo Não sabe o que E gente Eu não estou falando isso Porque eu quero ir para o congresso Eu não quero Tem gente pensando Que eu falo essas coisas Porque eu quero ser candidato A alguma coisa Gente Eu não faço questão Eu não tenho Saúde para isso Quer dizer Hoje eu tenho Mas se eu for para lá Eu não vou ter Então eu não tenho vontade Nenhuma disso Eu consigo fazer meu trabalho Legal Aqui Em paz Do que ir para Me candidatar a qualquer coisa Eu não quero ser candidato A nada Tem gente Tem gente Tem gente Tem gente que acha Que eu falo essas coisas Pensando que eu quero me candidatar A algo Eu não quero Gente Só que tem pessoas Que tem potencial Para se candidatar Por exemplo Já falei com o professor Carlão Do Manual do Trânsito Várias vezes Que ele é um cara Que ele nos representaria Como Não só como motociclistas Como Motoristas Em si Porque ele tem Uma consciência De que tem muita coisa errada Na legislação Ele estaria lá No congresso Batalhando Pelo que é certo E outros motociclistas Eu não estou falando Motociclista malucão Não Doidão Sabe Eu estou falando Motociclista Cessato Que entende do mercado Que sabe das dificuldades Que nós passamos Eu não estou falando De alpinista É oportunista Não Sabe Galera que quer ir lá Para o congresso Para ganhar dinheiro E para fazer maracutaia E que faz zerda Aqui na plataforma No youtube Não estou falando isso não Ou gente que faz No instagram No talk talk Não importa Estou falando de De motociclista Que está afim De fazer a mudança Não Estou falando de mim Estou falando de outros Tem muita gente boa aí Que pode fazer a mudança Fiquem atentos Agora muito cuidado Também com os oportunistas Fiquem atentos Fiquem atentos Tchau Fiquem atentos Fiquem atentos Fiquem atentos Fiquem atentos Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma